Eu não consigo botar a mão. Morra! Foda em mim, Kid. Quer vencer? Quer vencer? Isso é a Gabia. Vem ver se dessa bola. Que que é essa? Do Jack no ro... No re, só. Jack no ro... É magenta, é magenta. Não é essa, não é essa, não é essa. É magenta. Morre todo mundo. Tem essas duas duas sub-spiradas. É magenta. É magioso. Eu fico fôrido por fazer essa coisa. Eu fico fôrido por fazer essa coisa. Magenta. Vai, Macos. Mia. Por que eu não? Ninguém gosta de mim. E é você, mano. Eu perguntei. Que espécie? Que espécie? Ele é o Patrick, velho. Eu sou o Patrick Estrela. Ele já foi na casa do Bob Spider? Não. Oh, mano. Tá mentirando. É. Quem? Vai. 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 Como que faz isso? Não, pode pular. Vira pra lá e tira a pente. Como que faz isso aí? Vira aqui, eu sou do meu lado. Eu sou o rei. Vai, sai do meio. Não. Meu Deus. Sai do meio, meu. Sai do meio, meu. Tá trabalhando com o F5. O que é isso? Que isso? Nada. Gira a frente na hora do raio, meu. Gira a frente na hora do raio, tipo... Vai lá, Lia. Sai, sai, sai. Sai, Hunter. Sai. Ah, beleza. Tudo sobre os dois caras. Hunter. O que é isso? Ah, sai da frente, velho. Descobri como é que parece pra ter bota de diva. Nossa, compra. Não teve raio. Mas eu tenho que ter quatro mil tokens. Ah, vai saber. Por que que eu ganho com isso? Print. Não, sai da frente. Eu tenho que tirar print. Eu tenho que tirar print. Aqui. Sai, velho. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Que que tem tanto no noto, velho, assim? Ela pediu pra tirar print, a criatura. Ah, ela me chamou de criatura. Tô louco. Eu tô com uma cara de tipo... I'm boss. Ela é tipo... Se você não chegar comigo, você morre. Ai, eu volto. Ai, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tá, não. Não tô vendo ela. Ah, não. Já pode colocar como... Rotinho do T.S. Não, mano. Tá muito, muito vendo.